Nesse vídeo eu vou te mostrar um robô do Telegram para você ganhar R$50,00 por dia, saque via Pix. Eu vou deixar aqui do lado a prova de pagamento do valor que eu já ganhei com esse robô. E lembrando que ele é gratuito, você não precisa pagar nada para você utilizar ele. Se você não é inscrito no canal e gosta de ganhar dinheiro na internet, já se inscreva aqui e ative o sininho das notificações. Aqui eu publico vídeos com sites e apps para você ganhar dinheiro. E lá no canal do Telegram, quem faz parte do canal do Telegram já está utilizando esse robô. Porque eu sempre faço o teste antes de trazer o vídeo aqui para o YouTube e publico lá no canal do Telegram. Então o pessoal já está usando, já está ganhando dinheiro. Para você acessar esse robô, o link do canal do Telegram está aqui no primeiro comentário fixado. É só você descer aqui abaixo no vídeo, tem o canal do Telegram e aqui é o link de cadastro da plataforma. Que é a plataforma que você vai usar junto com o robô. Clicando no link, é só você descer aqui para baixo e clicar aqui, cadastre-se no site. Está de amarelo aqui bem grande. E aqui dentro do canal do Telegram, é só você vir aqui nessa publicação. Olha aqui, o robô do Telegram ganha R$50 por dia via Pix. Aqui tem o link de cadastro da plataforma, que você já vai direto fazer o cadastro. E logo aqui abaixo é o link do robô. E aqui nesse vídeo eu mostro em detalhes como ele funciona. Esse é um robô do Joguinho das Minas e também do Crash. Você precisa primeiro fazer o cadastro na plataforma. O link está aqui no primeiro comentário fixado, está escrito no link de cadastro. Ou então ir no canal do Telegram e fazer o cadastro lá direto também na plataforma. Fez o cadastro na plataforma, depois você entra no canal do Telegram, que é gratuito. Nesse robô do Telegram, ali ele vai aparecer os sinais, tanto do Joguinho das Minas, quanto também do Crash. Do Joguinho das Minas, o sinal aparece das 10 horas da noite até as 9 e meia da manhã. E do Crash vai aparecer de 10 horas da manhã até 2 horas da tarde. Se você quer ver o vídeo completo de eu mostrando como funciona o robô, eu mostrando como que você pega o sinal e faz, porque existe ali a forma certa de você fazer, né? Pra você entender certinho como que é o sinal, como que você tem que fazer, eu fiz o vídeo e publiquei lá no canal do Telegram, que é esse vídeo que eu acabei de mostrar. Nele eu mostro em detalhes como funciona. E caso você não tenha o Telegram, é só você criar um, é gratuito. Você utiliza o mesmo número de celular que você tem aí, faz um Telegram assim como você faz o WhatsApp. E é importante você fazer parte da do canal, que toda a plataforma que eu testo, eu publico lá. E esse robô eu já testei, já comprovei que ele realmente funciona, tá bem? Eu segui os sinais lá certinho, só você acompanhar no vídeo lá que você vai ver. E com certeza dá pra você ganhar de 50 a 100 reais por dia, tranquilo. É lógico, você pode começar de pouquinho, começa ganhando pouquinho, 5 reais, 10 reais por dia, e vai aumentando aos poucos, assim como eu fiz aqui. Então comenta aqui abaixo se você já utilizou esse robô, se você nunca utilizou. Então entra lá e comenta aqui o que você achou. Siga exatamente as recomendações. E essa aqui é uma plataforma que contém vários jogos pra você ganhar dinheiro e ela requer investimento. Então você faz um depósito de pelo menos 20 reais, eu fiz por minha conta e risco. Se você fizer, faça por sua conta e risco também. Vale muito a pena, porque é uma plataforma muito simples pra você ganhar dinheiro. E unindo essa plataforma com o robô do Telegram, fica mais top ainda, porque você não precisa preocupar com estratégia. O robô já te dá tudo certinho. Vai lá no canal do Telegram agora, corre lá e assiste o vídeo e bora ganhar dinheiro. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Um abraço e falou!